É, você é maravilhosa demais. Amiga, conta um pouco de como começou, né, a sua carreira na música. Desde infância, né, amiga, que você canta, né? É, desde que eu saí da baía da minha mãe. Você tem 30 e... Tô com 38. Nunca na vida, né, gente? Nunca na vida. De quanto de carreira? Pausa. 30. Amiga, não sei, já com 8 anos. Essa mulher só teve até os 8 anos pra brincar de boneca e acabou. Inclusive, na época da infância, né, São João, na cidade que a gente cantava, a gente pedia muita oportunidade pra cantar. E aí, nessas festas que tinham, às vezes eu queria dançar quadrilha, que era uma diversão, que era algo típico lá da nossa cidade, né, nessa época. E eu nunca conseguia dançar quadrilha da escola, porque eu tinha que cantar. Eu tinha que fazer, né, perdi as coisas que eu tinha que fazer da infância pra poder buscar o sonho, que era cantar. E eu também amava cantar. Cantar era algo que... Era não, é algo que me move, assim. A música, ela é um combustível pra minha vida, sabe? Assim, eu me sinto feliz. Quando eu piso no palco, assim, é uma magia. Não sei, não consigo explicar. Não sei, não sei...